Fala meu irmão! E aí? Tranquilaço? Quanto consegue tirar aí mais ou menos por dia? O que que tu acha? É que esse dia foi um monte! Fala irmão! Tranquilo velho? Um dia? Tá vendendo masconji? Sim! É? Consegue vender bastante não? É, sai pouco! É né? Fala pessoal! Hoje é aquele dia, aquele vídeo que eu queria gravar há muito tempo, galera! Há muito tempo eu já queria fazer esse tipo de vídeo, ajudando as pessoas, graças a Deus a gente foi muito abençoado! E hoje posso tá aí ajudando uma galera! Eu vou passar, eu tava vendo outro pessoal que precisa de uma ajuda ali, eu vou ali comprar alguma coisa pra comer, pegar lá em cima que tem uma faixa de pedestre, vou chegar ali, tem uma padaria logo aqui na frente, já vou aproveitar, vou pegar algumas coisas, umas sacolas para o pessoal poder comer ali! E vamos lá galera! Se vocês quiserem ajudar aí o canal, é só deixar o like para que a gente consiga ajudar mais pessoas, é só vocês deixando o like e compartilhando esse vídeo! Vamos lá! Bom dia, tudo bem? Tudo bem! Eu vou querer três sacolas? Ficou 50 por 25! Tá! No débito! Aqui pessoal, deu 50 reais as nossas compras, o que que eu vou fazer? Vou colocar as nossas sacolas aqui, e dentro de cada sacola que a gente for ajudar alguém, já ajuda com uma comida, eu vou pôr mais 50 reais aqui dentro! Então pessoal, o que eu fiz foi colocar em cada sacola uma água, uma bolachinha recheada, um pastel folhado e também um sanduíche! Então cada sacola tinha todos esses alimentos e também coloquei 50 reais lá dentro, para que a pessoa possa comer e depois comprar o que ela quiser! Eu sei que o dinheiro sempre é muito importante, então já aproveitei e coloquei 50 lá dentro! Fala meu irmão! E aí? Tranquilaço? E aí, muito travado ou não? Tá, graças a Deus! É, tenho mais um presente hoje! Oi, muito obrigada! E aí, valeu a pena esse dia ou não? Valeu sim! É, dá uma olhada aí dentro aí! Tá conseguindo vender bastante hoje? Tô hoje, tô, graças a Deus! É, tá vendendo bem? Tô! Aí tô vendendo aqui já também agora! É? Quanto consegue tirar aí mais ou menos por dia? O que que tu acha? É que esse dia ficou bom, eu tirei uns 60! 60? É! Esse dia ficou bom! Aí hein? Muito obrigado! Aí hein, que beleza! Obrigado, eu te abençoe! Tô ok, eu que agradeço! Como tu é um cara muito gentil, segura aí! Vou te dar mais uma ajuda! Só para tu ter um sábado bem tranquilo! Pode ser? Pode ser! Ó, mais 51, velho! Fechou? Deus abençoe! Valeu, Deus te abençoe, tá? Obrigada! Vou chegar aí outra hora de novo! Tá ok! Tá? Obrigada! É nóis! Tchau! Fala, irmão! Tranquilo, velho! Bom dia! Bom dia! Tá vendendo umas pontas aí? Sim! É? É tudo tapete que você vende? É tapete, manta, coberta... É! Consegue vender bastante, não? Não dá! Sai pouco! É, né? Claro! É, né? Então tá! Eu vou te deixar um valor, eu não vou levar tapete, mas eu vou deixar 200kg pra ti! Pode ser? Muito obrigado! Não, isso aí é uma benção que a gente faz, a gente também foi muito abençoado! 200kg! É teu! Não quer escolher um tapete? Não, não! É seu! Eu vou dar um abração, hein? Não, capaz, cara! Isso aí é um presente pra ti! Obrigado! Tá bem? Eu sei que vai te ajudar! Deus abençoe! Pô tio! Oh! Chega aí! Fala, meu irmão! Tranquilo! Tranquilo, velho! Eu vi tô passando ali! Quer uma sacola? Quer uma boia? Ah, claro que sim! É! Mas é que eu tô indo fazer! Vou ir lá pegar a comida que eles dão na igreja lá da... Onde? Lá do centro lá! Tá aí filmando tudo! Tô! Posso filmar? Pode crer, na verdade! Ó, abre aí! Abre aí, dá uma olhada aí! Eu tô indo pegar essa comida lá, velho! Ah, que boa, velho! Fala, meu amigo! Tranquilo! Tranquilo, meu velho! Tranquilo! E aí, já comeu alguma coisa hoje? Nada! Tá feio? Tá difícil? É? Faz tempo que o senhor tá... Não peço nem nada! Não peço nem nada! Não peço nem nada! Vou lhe dar um dinheiro também? Pode ser? Conseguir comprar alguma coisa? Cinquenta? Cinquenta ajuda? Não! 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 Isso é pro senhor! Pode pegar! Pode pegar! Ei, senhor! Ô, senhor! Ô, senhor! Tudo bom? Você quer uma comida? Quer! Ó, tem uma sacola aí! Dá uma olhada aí dentro aí! Tem um presente aí dentro aí! Dá uma olhada 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 aí! Aqui, ó! Cuidado! Aí ó! Fechou, meu velho! Aproveita, tá? Vou esperar! Vamos ver! Vamos ver se alguém vai dar alguma coisa pro senhor lá, ó! Chega aí tio! E aí, meu velho! Como é que tá as coisas? Tá difícil mesmo! Tá difícil não? O pessoal não tem ajudado muito ou tem? É! Tem uma ajuda, tá vendo? É! Eu só vim para os que eu tenho que botar o meu equipe para ajudar as minhas crianças aí! Ah, para! Tem criança em casa? Tem duas crianças! Chega aí mais aqui não! Fica aí no meio aí! Tem duas crianças! Ah, para! Por isso não! Ah, não é fácil! E o que que tu consegue tirar por dia? Ah, hoje, ó! Até agora eu consegui fazer seis pila! Seis pila, cara! Até agora! Bah! Aí é difícil, não é velho? Fazer o quê? Temos criança, né? Temos isso! Tem que trabalhar, né? Não tem que fazer, né? Mas então eu vou te dar uma ajuda, então! Pô! Quanto que te ajudaria? 50 pila? Uma ajuda! É! Então vamos te dar uma benção aqui! Vou te dar 100, então! Pô! Deus te dá o dobro! É isso aí, meu velho! O que importa é a gente estar feliz! Precisando eu tô aqui, meu velho! Sempre, cara! O que importa é a gente estar feliz! É verdade! Isso aí que importa! Mas tu já beijou a beijar aqui! Eu já te ajudei, sim! Tu tava com a tua menina! Tava! É isso aí! Me deu um refri! Tu me deu... Viu como eu me lembro? Me deu um refri, um pastel e nem 20 reais! É isso aí! Caramba! Porra, velho! Tá louco! Tu vai me fazer chorar, velho! Tá louco! Tá louco! Pessoal, tá doido! Pessoal, tá doido, cara! Essa sim é a vida, né? Esse cara aí que a gente ajudou agora, eu ajudei ele já, não sei ideia, de fazer uns 4, 5 meses atrás e pra tu ver, ele lembra de um pastel, de um refri e de 20 reais! Às vezes a gente acha que é pouco que a gente dá e agora a gente vê, ah! Eu tô com vontade de chorar, gurizada! Tá doido! O cara tem tudo! Tem tudo na mesa e às vezes o cara não dá valor à vida! Reclama das coisas, né? Mas é isso aí, pessoal! Encerrando o vídeo! Se vocês gostaram, compartilhe pra gente poder ajudar mais gente! Valeu!